Quero mandar um beijo, meu Deus! Quero mandar um beijo pro Billy Graham da Alvorada e também pra todo mundo do Ouro Verde que tá ouvindo a gente. Pronto, Vanessa! Já mandei beijo pra todo mundo que tá vendo a gente. Nossa, rádio agora! Diretamente aqui da TV em Tempo, 12h22. Beijo pra Alvorada e pro Ouro Verde. Show de bola! Vamos lá, você que tá aí assistindo a gente lá no Ouro Verde, lá no Alvorada, eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades, olha, bem pequenininhas, cabem direitinho no seu bolso, 139 reais mensais. Isso mesmo, a partir de 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história, que você pode. Não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip, você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, ontem um acidente entre uma moto e uma van deixou uma pessoa ferida na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Acompanhe na tela. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde neste cruzamento. Segundo informações de testemunhas, tanto a moto quanto a van vinham da Avenida Tefé. Os dois entraram juntos aqui na Avenida Castelo Branco. Mas o motociclista entrou num pequeno espaço na curva, caindo no ponto cego da van. Com o acidente, ele foi parar debaixo do veículo. Este vídeo mostra o momento em que a vítima foi resgatada debaixo da van. Cosmo Damião Ferreira dos Santos, de 33 anos, foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Já a motorista da van, que presta serviço de transporte, não quis gravar entrevista. Vem situação bastante complicada de trânsito, são 12 horas e 24 minutos. Marcelo Asmar, você gosta de aeróbica? Oh, você gosta, Amaral. Então faça aí. E lá no parque... Brincadeira. Lá no parque Jefferson Pérez, tem muita gente fazendo uma super aula de aeróbica. Sabe quantas pessoas mais ou menos por aula? Não faço ideia. 600. Caramba, sério? É um show de bola. Vamos ver aí. Ao som de brega, forró, dance, se aqui o ritmo é apenas um detalhe. São quase 600 pessoas na mesma sintonia, em busca do mesmo objetivo. Incentiva muito a boa forma da pessoa, entendeu? Qualidade de vida, né? Isso aqui, né? De cima do palco, o professor ensina os passos. Aqui embaixo, a sincronia dos praticantes faz tudo parecer uma festa. Parece mesmo, todo mundo alegre, né? O objetivo desse projeto é trazer a alegria e fazer com que as pessoas saiam, né? Da faça de conforto, né? Às vezes a pessoa está em casa, descansada, não tem o que fazer, em depressão. Então isso aqui é o momento certo, a hora certa, a aula certa, para a pessoa vir, descontrair. Esse é o grande QI da aula. É um local desse público maravilhoso, na qual nós temos como monitor nosso amigo Hudson, que tem feito um trabalho maravilhoso, e a gente pede que as autoridades dentro do município, do estado, né? Visualizem esse trabalho para que ele venha a ser inserido diariamente no cotidiano da Zona Sul, na qual a família participa aqui, crianças, adolescentes. E se você se interessou pelas aulas, elas são gratuitas e realizadas todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um período de descanso de 30 dias e você fica aqui, vou te passar o script, vou lá para aquela aula de aeróbica, vou aproveitar tudo, e aí você fica aqui batalhando. Até a volta das férias. 12h26. Tchau, gente! Tchau, gente!